E aí galerinha beleza galera hoje eu venho aqui mostrar vocês como configurar o i7 Pro Max que é esse daqui que tá em minha mão né já saiu um box dele tudo que vem na caixa tal e tal essas coisas mas vou deixar aí no card aí para vocês verem né desse lado aqui no card para vocês verem aí um box dele mas vamos aqui para como configurar que é o interessante né então você vai conseguir fazer tudo aqui colocar fotos certo e até escutar a música aí controla pelo celular então vamos para o vídeo galera já estou aqui quem não é inscrito no canal se inscreve aí deixa aquele like maroto que ajuda bastante segue nas redes sociais também que ajuda bastante né então vamos aqui galera como configurar essa belezura aqui né vamos lá porque galera primeiramente você como é que você vai baixar o aplicativo dele geralmente você pode ler esse QR Code aqui ó que você vai ser direcionado pelo aplicativo dele mas como eu tô aqui né para mostrar vocês vou deixar o nome do aplicativo na descrição do vídeo né e vai estar passando aí também vocês vão ver durante o vídeo aí o nome desse aplicativo aplicativo aqui já escanei aqui o código vou mostrar para você aqui agora na íntegra como você configurar o seu i7 Pro Max então galera vamos lá preste bem atenção tá galera para você não se perdi tá vendo aqui galera o nome desse aplicativo aqui ó muita gente não vê galera muita gente não vê isso né mas aí tá vendo aí tá vendo aqui ó o nome na caixa dele aqui galera esse é o aplicativo dele ó esse aplicativo tá bom então vamos lá que eu vou clicar aqui para baixar instalar ali tá galera já está no final da instalação ali quero saber vamos abrir aqui né galera você vai fazer isso ó abrir ver o aplicativo aqui ó é de que eu faço tem que aceitar aqui contrato de usuário e aí você lê aqui essa permissão que você vai dar colocar aceitar e deu aceitar e aí se daqui geralmente é eu aperto durante o uso do app né e aí vamos lá e aqui agora é que eu vou fazer aqui ó a marca aqui relógio sete aqui e pode trovo ver se tem como perfil aqui ver se tem idioma e sexo altura esse negócio galera você pode estar configurando isso aqui porque eu vai ter um monitoramento melhor para vocês né coloca aqui até um cinco anos cinco anos e altura 1,60 63 vai ter um monitoramento melhor aí você coloca aqui um peso aqui ó quilo é altura em centímetro ok peso 65 ok pronto apelido aqui aí você volta aqui aí tem aqui aqui login né se você quiser lugar já transferir todos pois o seu negócio para cá suas informações o que mais vamos aqui ó tá vendo aqui vincular o dispositivo localizando aberto lembrando galera agora liga o botulho liga o botulho aqui ó o botulho ligado se pedir localização melhor você também já atualiza também a localização não serviço localização aberto tomar o que tem que ligar essa localização para melhorar melhorar aí então aqui você vai ver que vai achar ali rapidinho como se 60 61 tem vários aí conectado conectado não né ligado aqui em casa todos esses martfite aí tá ligado vamos ver aqui qual é o dele aqui o e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aí o aplicativo dele é isso mesmo aguarde o limite o limite e vamos ver o limite pronto conectado tá vendo galera white 8 conectado ele aqui ó eu vou dar aqui ó esse daqui mostra que apareceu aqui no canto conectado agora já está conectado vamos colocar uma foto aqui ó não vou tirar foto remota aqui ó mensagem a mensagem que você pode receber essa aqui é a mensagem só você ativar mensagem chamada sms aí você pode clicar aqui ó ativar sms e ativar aí ele vai ter toda a vai chegar a mensagem desse aplicativo aqui é só que ele está na tá conectado ainda tem que ter cuidado que às vezes ele pode ficar desconectando mas presta atenção aqui galera qual os aplicativos você aqui ó instagram whatsapp lá ainda lá é lá e twitter facebook que que lembrar é o white lembrar ali também essa minha chamada aí tem aqui outros ó de os seguidores aplicativos não são suportados ou para algumas pulseiras aí ó também tá dizendo aqui e os seguintes aplicativos não é suportada na pulseira que é o que escape skype o cacatau o cacatau e linkedin ali não é suportado mas esses outros aqui é tudo suportado aí mensagem você vem aqui ó é configuração favorito que é você colocar contatos né você vai adicionar os contatos aqui você pode estar adicionando os contatos você vai fazer ligação né aí você vem aqui galera outros olhar também o que tem outros aqui aplicativo ajustar vibração ok ligado você vem aqui ó aqui ó também ó atualização outra configuração de fundo e configuração de fundo e vamos ver aqui aqui e graça de fundo morre no fim tem aqui ó permissão de auto-iniciação privilégio de notificação limite de energia do botão você vai aqui ó vai ser negócio aqui que é a configuração de permissão da chave e vai autorizar o seu aplicativo eu quero botar foto aí aí você vem aqui galera em discagem configuração de discagem e ainda deu um erro ali ó o seu que diz tudo o dia 5 quando é que ele te e não tá conecta aqui a curação de descarga não quer não quer aparecer aqui a configuração de discagem deu um erro ali ó e ligar ligar aqui novamente vamos ver aqui o que vai acontecer tá vendo ali desconectado vamos ver se vai conectar novamente aí e aí conectado configuração de discagem galera o aplicativo tá dando erro o erro de colocar imagem tá galera mas a gente vai aqui ó brilho da tela você pode colocar aqui ativar quando você virar o braço o horário também que você pode colocar ativar e ativar o braço não foi possível para ir ao ativo oito mas ele tá conectado deve ser isso mas eu vou olhar ali rapidinho e aqui modo dnd né versão receberá notificações quando o dnd estiver ativado tá vendo que é tipo silencioso alarme que é sedentarismo que você pode estar ativando né muito tempo sentado encontrar se eu coloco aqui ó tá vendo pra vocês verem que tá conectado mesmo tá galera mas eu quero ver rapaz tá dando um erro aqui que eu não sei o que é eu vou fazer eu vou tirar um pente vou traduzir isso aqui bom então galera isso daí ó já está configurado pelo menos configurado ele já está aqui que eu quero colocar aqui configurar ele já está você vai ver a hora aí ó 432 432 correto eu não sei o que que está acontecendo não sei se ele pega imagem mas provavelmente pega né galera se tem ali descagem é porque pega a imagem né pega ali papel de parede mas não está mostrando tá dando um erro ali né tá dando um erro de não sei o que lá ó e falir não sei o que conectado em wipe então galera ele está aqui ó pronto o uso normal o dado wqp i7 pro max tá funcionando normalmente aqui conectado direitinho bonitinho agora o que que está acontecendo está acontecendo que galera imagem não pega nele white face nem aparece daí ali falito não sei o que ali falido erro de conexão ali no ipfap né então vocês viram aí ele está conectado vai receber mensagem aqui tranquilo e você vai poder aqui movimentar suas músicas também né e eu posso colocar aqui no youtube vamos ver vamos ver aqui vou colocar aqui no youtube aqui colocar aqui qualquer vídeo meu aqui e qual vídeo meu aqui a gente vai ver que agora e aí galerinha beleza galera vou jogar aqui com mais pausar aqui e a gente vai aqui de música e aí ó ó velho se liga só vou estar pausando aqui vou estar despausando ó pagou aqui ó vou estar despausando galera ó agora na internet o que é despausar é galera que eu vou pausar eu não né eu vou ver agora aqui pausar despausar normal ó funcionando beleza galera ó que eu clico pula é normal então galera está funcionando aqui só white faces que não pega mesmo os white faces dele que tem só esse daqui dele que tá na tela ó só esse daqui porque não pegou ali Wesley posso conectar em outro aplicativo galera eu não sei ainda mas se puder eu vou trazer para vocês aí um novo vídeo conectando em outro aplicativo ver se pegou a pessoa ou não porque ele não vem aqui dizendo galera de white faces vem aqui dizendo aqui de música ali controle não sei o que aqui longa unidade de bateria é monitoramento batimento cardíaco bluetooth 5.2 tem ali 3 menu né 3 tipo de menus tela 1.80 polegada e não tem dizendo aqui de smart face né white face né papel de parede aí então configurado para vocês tudo com sucesso só não teve mesmo a questão do do white face né galera deixa nos comentários aí o que é que você achou aí do i7 pro max se o seu pega white face ou não se você conecta em algum aplicativo ou não deixe nos comentários que eu quero saber de vocês se o seu também está acontecendo isso fui e aí e aí e aí